Tio Clóvis, ele tinha 10 laranjas. Tinha 10. Ele te deu 5. Então, eu peguei... Ficou com quantas? Se ele me deu 5, ele... Ele ficou com quantas? Com 5, não é? Ficou com 5. Com 5, não é? Só que aí você devolveu mais duas. Ele que devolveu? Não. Eu que devolvi ele. Você que devolveu, Tio Clóvis, porque você não quis. Aí eu não quis, eu devolvi pra você. Devolveu pra ele. Aí devolvi. Aí ele foi pra quantas laranjas? Aí ele foi pra 5, não é? Não, meu filho. Ele já tinha 5. Você é 5. Eu tinha 5, você é 5. É. Aí você devolveu duas pra ele. Então eu devolvi duas pra vocês, assim. Devolveu? É, eu devolvi duas pra você, então. É isso aí? É uma religião... Ele ficou com quantas, então? Ficou com... Ficou com duas, não? Ou três? Tá difícil, não é? Olá, pessoal. Bom, hoje foi dia de voltar na casinha azul, a casinha do senhor Zezé. Dia de levar mais umas compras para ele. Encontrei uma festa na casa do senhor Zezé. Meus amigos estavam lá. Ticlóvis, o Deco e também o José Manuel, que aliás está voltando pra Rio Claro. O senhor Zezé está cercando em volta da casa, porque vamos fazer uma horta, plantar couve, cebolinha, alface, alho. Vamos trazer vida ao pequeno lugarejo onde o senhor Zezé mora. Vamos comigo em mais uma história de vida do senhor Zezé. As histórias da vida real aqui do nosso querido interior de Minas Gerais. O Ticlóvis também resolveu fazer algumas contas de matemática. Ele e o senhor Zezé. Quando o senhor Zezé disse que tinha dez laranjas e que daria três para o Ticlóvis, o Ticlóvis não ficou muito feliz, porque o Ticlóvis queria que dividisse no meio as laranjas. Foi uma bagunça pra fazer as contas, mas fiquei louco pra tentar explicar pra eles. Vamos juntos, peço pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho. Faça como disse o meu netinho, vamos ajudar o meu vô chegar a 6 mil milhões no canal do YouTube. Nos ajude a crescer ainda mais e ajudar essas pessoas que tanto precisam. Pessoas que eram desprezadas e esquecidas pela própria sociedade. Vamos juntos em mais um vídeo. A Diana está boa? Hã? A Diana, a Rabeca. Graças a Deus. Graças a Deus. Está tudo em paz. Está tudo bem aí? Está, sim. Tudo bem aqui, sim. Tudo em paz? Tudo em paz. Hoje o Manoel vai ter que ir embora, né? É, é treinando. É treinando assim que, é bonzinho, tá, gente. É treinando assim que, e acabou de um mar. A casinha dos queridos, minha lá. Quem está cantando? O Criosa. Ih, o Criosa. Você está aí? Está aqui, mano. Nossa, meu Deus do céu. Eu estou com um portão do Ciclíaco aqui pra entregar a você. O quê? Um portão do Ciclíaco. Está aqui pra entregar a você. Portão? Bluja. Uma bluja de lã. Ah, pareitou? Uma bluja de lã. Ah, quem deixou? O Criosa agora, pra entregar a você, pegadinha da roupa, vai entregar o geladinho. A bluja, não importa, não é bluja. Aqui, eu vou fazer a horta de couve aqui, então, né? É isso, é isso. Eu vou trazer tela, né? Tem uma tética melhor, não sei, querido. É, porque... Tem que ser tela. Tem que ser tela. Você ia fazer do quê? É plantar couve e cebola. Então, mas você ia cercar do quê? Hã? Você ia cercar com o quê? Pega pra desligar o rádio. Ou ia cercar de babu. Hã? Ou ia cercar de babu. Mas, Sandinho, falou assim, meu Zé, fica bom, vou comer umas queiras aí. Sabe, gera as queiras? Aí, tudo a mais, que é babu. Então, e tem essas coisas, pra toda a vida, pra vocês, cebola, couve, a alho, a farsa. Eu vou trazer tela. Tá, Sandinho. Vai ficar melhor de tela, né? Vai ficar melhor de tela. Mas tá ficando bom, tá? Agora faça só dois lados pra ficar morando. E o Beco vai ajudar eu a capinar ela, tudo. Aham, é isso aí. Deixa tudo arrumadinho, tá? Deixa tudo arrumadinho. Tudo bonitinho aí, que nós vamos... Deixa tudo arrumadinho. Fazer um trabalho legal aqui. Aí sim, ó. Vamos fazer uma hortinha boa, né? Vai fazer uma hortinha boa. Eu vou trazer uma mangueira de água, então. Vou deixar aqui uma mangueira d'água, pra gente poder molhar as plantas, né? Fica bom. Que legal. Você vai vir com ela até aonde? Ah, vai fechar aqui, meu Zé. Daqui vai fechar lá no Queimorão, lá. E vai fechar daqui no Queimorão e outro que ainda pra cá. Vai ficar pequena, não? Vai ficar grande. E ele se marcou. Aquele marcou, foi o Marquinhos e o Sandinho. Tem mais Mourão? Tem. Ó, vamos ver mais Mourão. A gente podia trazer ela até aqui assim, não dá não? Não fica muito grande, não? Hã? Ela fica muito grande, não fica? Ah, mas dá pra gente plantar bastante coisa, né? Isso dá, ó. Hã? Dá. E se você conseguir trazer ela até aqui, a gente planta, é, planta giló, planta quiabo, planta alface. Planta. Né? O Marcos Mourão não vai dar. Hã? O Mourão não vai dar. Que não tem muita terra pra cortar, filho? Eu tenho aí. Eu tenho. Tenho. Vou ver se a gasolina tá ali. Ah, foi bom. Se der, a gente já corta e deixa pronto. Isso fica bom, né? É. É, não? Fica bom. Porque aí a gente faz um negócio legal, né? É, é um negócio bom. Se a gente fizer ela desse tamanho primeiro, e depois a gente aumenta, né? É, pode ser mesmo. Né? Fazer de cimazinho agora. Depois, amenda agora. Combinado, então. Depois a gente aumenta. Amenda. Vamos lá levar as minhas. Aí, Ivan, eu gosto de um doceiro aqui. Eu gosto de coração mesmo. Gosto de verdade? Não. De coração, meu filho. É. Pra falar que eu sou filho doceiro, porque eu nunca vi gostar doceiro, viu? Mas gosto de coração mesmo, filho. Eu tô sentado noceiro, tá, filho? Uma farta doida. Você agora tá pedindo comigo, porque eu gosto muito doceiro, meu filho. Demais da fonte. Mas não é fácil. A gente tem outras pessoas pra ajudar, né? Eu gosto muito doceiro, meu filho. Você tá ouvindo falar que eu tô ajudando uma mulher que a casa tá caindo? Tô vendo falar, né? Pois é, Ivan. Tô vendo falar. Tô vendo falar. A gente tá ajudando. O Diego Adriano esteve aqui cedo. Hã. Até o... Manoel cortou o cabelo dele, fez a babadeira. Cortou? De quem? O Diego Jafri, tem irmã daquela mulher que vem a casa do mundo. E o seu cabelo cortou ou não? Não, ele vai cortar. Está tendo que se ligar pra cortar. Então vamos lá falar com ele. Ticloves. Beleza? Beleza? Vai ali no carro pegar uma caixa, Ticloves. Pegar uma caixa pra mim, João. Você tá bem, Ticloves? Beleza. Sabe quem te mandou um abraço? É. Hã? É. Você não vai acreditar. É. O cara te mandou um abraço. Hã? O xodózinho. Mesmo o xodózinho. Eu escutei na rádio, sei que conversar. Xodózinho do sanfoneiro do Gini Geno. Ele falou que vai vir na casa do Zezé, lá em casa. Falou que não veio a hora de te conhecer pessoalmente. Então. Xodózinho. Tu já pensou? Que honra, hein? Xodózinho tocar uma sanfona pra você, Ticloves? Vamos tocar sanfone mesmo. Ué. É fera. É o melhor do Brasil, né, Ticloves? Uma beleza mesmo. É uma beleza, né? Vai tocar sanfona aquele homem. Tu vai ver. Nossa senhora. Aquela sanfona é desse 80 abaixo? Não sei. Ai, capaz. Tu já viu ela? Eu já vi passar, meu filho. Já? Eu já vi na televisão. Ele passou na televisão. Ele tá passando na televisão. Olha só. Ele é danado mesmo. É. Ele é danado. Manda um abraço pra ele. Um abraço, Xodózinho. Um abraço pra você. Continua na mesma forma. Na mesma forma. Continua na mesma forma, Xodózinho. Eu só tô gostando de você, Ticloves. Você tá um baita de um entrevistado. Nossa, tu entrevistou o Joãozinho aquele dia, o Zezé no pasto. Arrebentou. Arrebentou. O povo tá impressionado. Como é que o Ticloves tá se saindo tão bem assim? O Xodózinho falou, o primeiro vídeo que eu vi do Ticloves, quase que ele não conversava. Mas agora ele tá. Parece que aprendeu mesmo, senhor. Só se... É conversar mesmo, né? É preciso, né? Eu vou falar o que é preciso. Eu vou falar aqui. Eu vou levar o Zezé na rádio. Levar o Ticloves na rádio. Zezé e Zezé. Zezé tá me levando na rádio. O Zezé. Tá pesado, Zezé? Não. Vamos levar. Lá no banco de trás do carro lá, que é umas compras do Zezé que a gente fez. Tá. Tá de lá. Tá? Tá de lá. Eu trouxe a roupa dele, rapaz. Eu lavei a roupa dele, pintei. Mandei conferir a roupa. Lavei a roupa. Preguei o botão na caminha. Gastei sete botões pra pregar na cabisadeira. Hã? Mandei te mostrar. Lavei a roupa dele, rapaz. Eu dei a roupa dele. Tava sem botão? Tava sem botão. Eu trouxe sete botões na roupa dele. Trouxe a blusinha dele. Trouxe a sua blusinha dele. A sua blusinha dele. A blusinha tava lá encadada comigo agora. Outro dia tu ouviu falar na rádio que uma das primeiras profissões do Amado Batista foi pregar botão em camisa? Sabia? Falaram o Amado Batista. Não sabia disso, não. Um dos primeiros empregos que ele arrumou na vida, ele pregava botão nas camisas. Depois ele acabou transformando a vida dele e ficou milionário, o Amado Batista. O quê? Milionário, né? Ele ficou milionário na vida dele, né? Ficou. Nossa senhora, o Amado Batista é, sei lá. O quê? É um grande compositor, né? No Brasil, né? Cantor. E sabe cantar mesmo. Ele é danado. Ele é uma voz bonita. Ele tem uma voz muito, uma voz importante, uma voz bonita. O Amado Batista. É. Olha lá, a gente tá bem de... O Amado Batista vai precisar com uns mim, mais ou menos, vai precisar com uns... Pela frase que eu conheci. Pelo primeiro lançamento dele, ele andava cantando pelo primeiro lançamento, quando ele fez o lançamento dele pra ser cantor. E aí, capaz que o Amado Batista é um mim, mais ou menos, capaz que tá com uns... Uns oitenta anos, capaz? Será? Capaz que tem uns oitenta anos. Quantos anos? Muito louco. Quantos anos com... Pela informação do Amado Batista, essas coisas... Ele tem uma forma doida. A forma dele, Nossa Senhora. A forma dele... Tá num... Em toda região... Em todas as regiões, essas coisas, Senhor. Em toda... Leva lá, Cezé. Depois você volta. Tudo isso te cove. Nossa Senhora, que é pra que tem uns oitenta anos. É isso. Quantos anos o Amado Batista, quando ele pegou fazer o lançamento dele e cantar, ele cantava desde criança. Quantos anos isso? Era desde criança. Faz muito tempo. Aí, capaz que ele pegou a carreira dele com mim, mais ou menos, capaz que ele pegou com uns... Com mim, mais ou menos. Acabar que ele pegou com doze anos. É. A carreira dele com uns doze. Quatorze. Quatorze anos? É. Ó. Quatorze anos. E você tá numa fama, hein? Aqui, tá ficando muito legal aqui no Zezé, não tá? Tá ficando. Tá ficando. Hã? Tá ficando. Agora vai ter horta de couve. Uma beleza, né? Vai ter cebola, vai ter... Beleza, né? Vai ter a farra. O que é que você vai plantar aí, meu filho? O que é que você vai plantar? Eu vou plantar couve, plantar cebola, plantar uns cabeças de a farra. Bão, hein? E plantar merão. Hã? Merão? Plantar merão. Que beleza, hein? Mesmo que você plantar, você tem... Você tem que pegar mangueira e aguanta. É, ué. Tem que pegar água. Mas vai trazer água pra cá, né? Botar uns testinhos. É, ué. Um estervo, quando tiver grandinho, botar uns testinhos, né? Tá bom, meu filho. Lá em casa, lá em casa, tem muitos anos. Nossa, nós ficou enjoado ali em casa mesmo. Nós ficou muito... Nós ficou enjoado de comer alface. Ó, deu... Lá na horta, lá de casa, lá, menino. Deu cara da cabeça do tempo da minha mãe. Hã? Ó. Chegou uma pessoa e dava duas cabeças. Uma, duas... Pode levar. Pode levar. De tanta que tinha. Ó, rapaz. Tinha um tanto de cabeça de alface lá em casa. Ó. Vai lá, Tico Lopes. Pega lá, então, pra ele lá. Vamos aqui, Zezé. É uma caixa que tá atrás do banco. Vamos entrar, Zezé, que tá muito quente aqui. Né? E aí o... O aparelho aqui super aquece. E como é que tá a casa? A casa tá ficando cada vez melhor. Hã. Hã. Ah, vamos lá no... Vamos sair pela cozinha. Hã. Vamos lá no chiqueiro. Eles acabaram de arrumar o chiqueiro, né? Acabaram de arrumar o chiqueiro, né? Hã? Hã? Aí a cozinha do Zezé. As coisinhas dele, a gordura, né? Ele lavou. Hã? Essa pia tá rindo bem da ladinha. Lavou, né? Tá muito limpinho, né? Agora fica tudo bem arrumadinho. Tá muito bom, não tá? Quer essa casinha, né, Vídeo? É lógico. Tem que ficar assim, né? Vamos lá no chiqueiro. Tá muito bem cuidado, não tá? Tá. Também você tá feliz, né? Graças a Deus, gente. Tá, né? Muita alegria. Olha que beleza o cachorro só de boa na sombra agora, hein? Agora na sombra. Descansando, comendo bem, né? Vai, comendo bem. Tá uma maravilha, né? Vamos lá ver como é que ficou, então, o chiqueiro, né? Pode ir, Zezé. Fala, Manoel. E aí, seu irmão? Beleza? Bom demais. Ficou legal aí, hein? E aí, Deco? Tá bom. Bom? Beleza. Jóia. 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 Tá bom, hein, rapaz. Agora fechou mais um pouco aí, né? Porque aí, protege bem ela da chuva, né? Deixa eu ver como é que ela tá. Hã? A pancada do vento que a gente lá pra cá joga pra ela. Aham. Aí. Protege bem ela, né? Ô, menina! Tudo bem aí, menina? Aí, uma sombra, né? É. Aqui é outra vida pra ela, não é? Outra vida. Hã? Tá bom demais. Tá bom, né? Vou lavar ele. Hã? E botar energia, tá? Uhum. O senhor faz agora, mas... É mesmo? É mesmo? Aí, Zé. Tá vendo? Aí, que outra... Uma beleza. É. Que outra coisa, rapaz. Fazer outra, cara. Vai, como é que ficou o chiqueiro, rapaz? Não ficou bom, Tecloves? Ficou, ó. Tinino. Hã? Ficou tinino. Aí, Zé, você vai engordar tranquilo. Vamos engordar pra ele. Vamos engordar todo dia. Todo dia. Tem que lavar o chiqueiro. Tem que lavar o chiqueiro, é. Agora tá colocando fubá, ela tá fazendo, né? É uma beleza, ó. Uma beleza. Aóbora. Ah, tem que ter que negócio... Tem mais abóbora da renda. É isso aí. É isso aí. Ótimo. Manuel. Chegou o dia, né? Chegou o dia. Hã? Chegou o dia. Vamos agilizar? Agilizar, pão. Vamos agilizar, então. Agilizar pra pegar voltando, né? Vamos, meu filho. Que eu ainda tenho que passar lá em Padre Brito. É, né? Vou sair por outro caminho aqui, né? Vamos lá agora. Vamos lá, então? Vamos agilizar. Vamos lá. Chegou a hora, né, Zezé? Manuel vai embora, Zezé? Pois é, Zezé. Fechou muito bom, meu filho. Pois é, ué. Mas vai voltar, né? Vai voltar, Zezé. Vai. Não ia chorando. Tô com salário. Vai voltar. Vai voltar, meu filho. É ótimo. É muito bom, Zezé. Volta mesmo, Zezé. Sete dias foi bom, não foi? Foi. E volta já. Foi uma experiência e tanto, né? Foi uma experiência boa demais, Zezé. Mas vai voltar, se Deus quiser, né? Vamos lá. Vai voltar, se Deus quiser, né? E o cantinho do Zezé tá bonito, não tá? Hã? Outra história de vida, né? Foi do Zezé. Foi do Zezé, Tivan. Nesse carrinho de mercado. O quê? Nesse carrinho aí, ó. Aqui que você trouxe. Carroba? Você trouxe no carrinho de mercado? Tomou as ladeiras dessas no carrinho de 100 quilômetros, né? Nossa, Deus. Eu trouxe a roupa dele nela. Ah. Tutsi. Tutsi. Peguei no bueta, né? Pois é. Até taioba. Até taioba você trouxe pra ele? Olha só. É gente boa. Trouxe tudo certinho, tudo dobradinho. Só tem o Zezé. Tudo bem, Zezé. Mandei os vezes a conferência. Falei, confere aí, rapaz. Falei, confere. Confere aí. Vamos providenciar? Vamos lá. Então vamos. Providenciar. Vai lá. Já ajeita nada, né? Que camisa ele? Que eu botei botões, Zezé? A camisa. Mostre ele. Que camisa que você botou botões? Então, você mostre. Tá onde? A camisa. A camisa. Eu coloquei botões pra ele. É? Eu coloquei pra ele. Mostre ele, Zezé. Ticlopso, tu tá numa fama, hein, Ticlopso? Nossa senhora, né? Hã? Uma beleza, né? O mundo inteiro, né? Nossa senhora, eu tô viajando pelo túnel. A camisa, mostra a camisa aí. E dele? Ah, esse é seu. Ah, é. Sabruz. Sabruz que você esqueceu. Vou deixá-la aí pro Zezé. No frio. Não. Ela vai ficar aí pra você usar no frio. Isso aqui faz muito frio. Olha, os Zezé saindo lá. Olha. Não é que sai mesmo. Você é danado. O que, Ticlopso? Na filmadora sai a pessoa. Ah. Ah, a camisa, Zezé. Mostrei. Qual que é a camisa? A camisa... É, tá lá, Zezé. Não ia ir. Nessa aí não, Zezé. É aquela outra. Passou, Ticlopso? Passou. Vai lá mostrar pra ele, Ticlopso. Essa aqui, Zezé. Essa aqui, Zezé. Ah. Aí, que vai a camisa que eu botei mesmo. Aí não tinha nem botões. Hã? Aí não tinha nem botões. Deixa eu ver. Zezé falou comigo que era pra me colocar pra ele. Olha aí, Zezé. Deixa eu ver. Nossa, que beleza, hein? Eu coloquei, ó. Mas isso aqui tu colocou em meio torto. Tu não colocou? Não. Parece que tá... Olha lá. Parece que tá fora do lugar, ó. Ficou um negócio aqui, ó. Não. Ela é assim mesmo, né? É assim. A cabeça dele é assim mesmo. Ela é assim. É assim. Ela tá com um buraco. Eu dei uma costura no... Ela não tava com um buraco. Ah, é que ele era mais pra cima um pouco. É, mais pra cima. Olha. Era mais pra cima. Caiu alguma coisa. O que que foi? Olha. Ah, é. O meu microfone. É. Hein? Foi. Mas ficou uma beleza, hein? Quantos botões você colocou? Sete. Sete botões? Sete. Perfeito, né? Coloquei sete. Onde? Você falou que a cascula veio pra ele. Ah. Isso aí você lavou também? Vai vir tudo. Tudo pra ele. Ó, o Ticlos tá muito bonzinho em você. Aí, ó. Vai vir tudo pra ele. Hã? Já vou pra mim tudo. Tudo. É. Tudo pra ele. Eu falei assim, ó. Ó, o Ticlos. Tirava a roupa pra mim, tá aqui. Pronto aí, pediu pra lavar. Aí, eu falei com o Ticlos. Aí, eu falei com o Ticlos. Aí, o Ticlos chegou, graças a Deus. Eu falei com o Ticlos. 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 Agora, eu tenho que ensinar você a usar o Ticlos, né? Já sentou aí? Você sabe usar o Ticlos? Sim. Aí, o Ticlos vai te ensinar, então. Eu te ensino. Eu te ensino. Aham. O Ticlos vai ter um. É. Eu tô ligando com o Ticlos. Tá vendo? É. É uma beleza. Uma beleza. Vamos ver as compras. Aqui. E as merendas que eles trouxeram? Cadê as quitandas? Tá aí? Tá tudo aqui. Cadê? Mostra, bora nós, as quitandas. Ainda tem quitanda? Tem. Tem? Balde de rosquinha, né? E que o açúcar. Aí, é o açúcar. Deixa eu ver. Ah, o balde de rosquinha lá. Vou pegar uma. Pode? Vou pegar tudo. Aí, só uma, só. Peguei uma. Vamos ver as compras que a gente trouxe. Mostra pra ele. Cadê a outra caixa que você trouxe? Pega lá. Mostra que eu trouxe isso lá no carro. Lá no carro. Vou deixar a porta do carro lá, até porque... Tem Guaraná ainda aí? Não sei. Tem Guaraná ainda? Não sei. Tem Guaraná. Ainda tem Guaraná. Não acabou. Acabou? Tá bom. Mostra aí pra gente ver o que que trouxe aí. Vai mostrando as coisas aí. Pra você guardar. Então, vai mostrar. Ó. Leite. Arroz. Hã? É, vai mostrando ele, Zé. Arroz. Leite de caixinha, tá bom? Tá? Você deixa na geladeira. É. Pra ficar geladinho, tá? Na porta da geladeira. Vai guardando pra ir na geladeira, de cloro. Vai arrumando a geladeira. Ajuda ele, Tio Cláudio. Você é muito inteligente, Tio Cláudio. Eu vou pôr na porta da geladeira. Na porta. É isso. Na porta? Isso. Deixa eu ver como é que tá a geladeira dele. Tá bonita? Ah, não. Olha lá, Danone. Aí, esse aí, ó. Olha lá, tem garrafa de leite lá, ó. Aí, vai entrar três caixas. Isso. Isso. Esse aí é bom pra você tomar com Nescau. Né? Pra você tomar com Nescau. Você quer dizer, é essa outra. Três caixas. Três. Quatro. Quarto, né? Quatro. Cinco. 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 Cinco litros de leite, né? É. Ah, é isso. Tem mais um doce. Um doce a pouco. Ah, tem um doce. Você gosta? Eu gosto muito. Você gosta? Trouxe pra você uma goiabada. Doce, doce de goiabada. Ah, uma delícia, né? Aqui embaixo. Isso. Goiabada pra você ficar comendo docinho, viu, minha filha? Tá? Isso aí é suco? Isso aí é suco. Ó. Não, não é na geladeira não. Isso aí você pode guardar fora. Fora. Isso aí é fora. Eu trouxe bastante, tá bom? Ah, tá bom. Trouxe de laranja, tangerina. Pagava. Tá? Ó. Aí, morango. Vamos mostrar. Né? Ó. Esse. Aí, que... Você sempre faz um suquinho bem geladinho, tá bom? Ó, café. Né? Café. Café. Isso aí pra colocar no macarrão. Macarrão. Coloral. Coloral. Isso aí pra colocar no macarrão. Isso aí, quando o senhor fizer um frango... Outro pacotinho de suco. Alguma coisa, o senhor coloca esse coloral. Aqui, ó. Mais suco, né? Três. Um. Três, quatro, cinco, seis pacotinhos. Isso. Vai dar bastante tempo, né? Colocalal, sete. Com café, oito. Isso vai dar bastante tempo, né, Ticloves? É. Delíquido. Capê. E açúcar também, né? O açúcar... O restante só tem tudo aí, né? Agora tem tudo. É. O restante tem tudo. Tem mistura. Tem gordura de porco. Tem rosquinha. Tem tudo, né? Tem. Tras forte. Esse café é estras forte. Hã? É estras forte. Ah, é estras forte. Agora, o açúcar... O arroz é uma faca de açúcar... De arroz... E três, são dois. Olha lá, olha as panelinhas, as tampas, né? Tá tudo ótimo. Que beleza que tá isso aqui, hein? Que nem um fruto. É, Zé. Deve tá uma beleza pra dormir aqui, não tá? Olha, eu dou uma noite inteira. De noite deve ser uma tranquilidade, né? É, Ticletinha, eu dou uma noite inteira. Uma beleza, né? É pra bater piso, Tico. Cama boa agora, hein? Pra cá, você vai pra bater piso. Ah, Tico Lopes, quem sabe mais pra frente agora a gente bate um piso, né? Cama boa, isso bate. Cama boa, hein? Cama boa. Cama boa, hein? Um piso. Iva, cama boa. Depois eu tô querendo trazer os pedreiros de novo pra cá, né? É. Só vamos dar uma adiantada lá agora. É. Ah, não tá adiantado não. Não tá adiantado não. Agora eu tô com a equipe fazendo a cozinha e o banheiro do Geraldinho. Eles tá lá fazendo? É. E tô com uma equipe fazendo a casa que tava caindo em cima da dona André e das criancinhas. Ele falou, tá falando mesmo no rádio. Onde você tá no rádio, onde? É isso aí. Eu escutei você falar. Você mandou uma... Na verdade, sabe o que aconteceu? Ah. Que o Renato tava... Falar pra vocês o que aconteceu. Fica aqui perto dele. Fala o Zé Marie. Aí. Até o Zé Marie. Então. O Zé Marie tava... A casa tava caindo em cima dela, né? Mas não chegou a cair em cima dela, não, né? Não. Mas aí sabe o que que aconteceu? Ah. Nós compramos uma outra casa pra ela. Ó. Compramos uma outra casa e demos de presente pra ela. Que beleza, né? Uma beleza, né? Hã? Mas essa casa ficou... É pra que... E ela tá feliz demais. Uns 35 mil, não? É. Nós pagamos quase 20 e agora nós vamos reformar ela toda. Ah, reformar. É. Nós temos uma casa bem melhor. Tem terreno, tem... Tem terreno. Pra não mexer com a outra, nem... Né? Uhum. O que que você acha do meu trabalho? O seu trabalho tá muito bom. Todo mundo tá achando. Todo mundo no Brasil inteiro. Hã? Todo mundo. As mulheres longe do país. Tá agradando o seu serviço. Tá falando com o seu serviço. Um serviço... Ih, muito bom. É. Nossa Senhora. O que que você tá achando, Zé Zé? Hã? Hã? Todo mundo tá agradando. O seu serviço tá ficando muito bom. No Brasil inteiro. Tinha o nome de Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Deus te peça a saudade. Um rapaz onde, longe, no país... Ele tá pra cá. Vamos mandar um abraço pro Zé Zé. Vamos mandar um abraço pro Ticló. É verdade. Alô. Fica nisso, rapaz. É de outro país, né? Por que eu tava falando. É verdade. Nós que tá sempre falado, o Brasil inteiro, Zé Zé. O mundo inteiro, né? E nós que tá sendo. Porque dentro, você tá saindo. O que tem a coisa aí? Ah lá, filmando, lá sai tudo. Aquele vídeo lá que você estava no pasta, aquilo estourou, né? É você entrevistando. Você tá fazendo umas entrevistas muito boas. Ó. Uma inteligência. Fora do comum, né? Até o Zé Zé agora tá virando entrevistador. O Zé Zé também, ó. O Zé Zé também entrevistou. Você também entrevistou o Joãozinho. O Joãozinho me deixou muito bom. O que você achou do Joãozinho? Um lindo e uma peça fina. Peça fina. É uma inteligência e peça fina. Nossa senhora. Ele ficou muito bom. Merece se ajudar também, não merece? Nossa, ele merece. Agora, Ticloves, o cara ontem mandou mensagem lá na rádio, perguntando se você já tinha ganhado um liquidificador. O cara mandou mensagem, aí falou assim, o Ticloves já ganhou o liquidificador? Não, ainda não. Vai chegar ainda, né? É, o cara falou comigo. Ah. Ele falou pra me dar um liquidificador. Ele falou. Você não tem? Você não tem? Não. Um liquidificador que bate fruto. Ele não tem, né? Bate fruto. Bate fruto. E fez ele falou comigo. Tem de tudo. Diz ele que tem. Um liquidificador tem. É verdade. Ele falou que tem. Esse é moderno. Esse é moderno. É, moderno. Né? O Manuel falou comigo. Porque eu tô começando a desconfiar, sabe o quê? Ah. O povo tá gostando tanto de você. Ah. Não sei não. Não tem gente falando que quer te dar uns presentes. Aí. Estão falando mesmo. Aí. Mandando mensagem. Pessoal querendo dar presente, puticloves. Ô, sorte, hein? Hã? Eu já nasci na sorte. Olha pra gente, só. Eu já nasci na sorte, né? Já? Nossa Senhora, né? É mesmo? Nasci na sorte. Rapaz, o povo tá... O povo tá falando que quer te presentear. Não sei. Sei lá por quê, viu? É um milagre, né? Hã? Uma subitude, né? Esse é o jeito simples. Um jeito de... Agradável, né? Como é que é? Um jeito agradável, né? Mas olha pra gente. Você nem falou olhando aqui. Um jeito agradável pra tratar os outros, né? É verdade. Conversa, eu sei conversar totalmente bem, né? Com os outros, né? Eu sei conversar. Não tem aquela prosa de arranco pra conversar com os outros, não. O que é prosa de arranco? Ah, é uma pessoa que não sabe conversar com aquela outra pessoa. Ah, entendi. Aquela pessoa não sabe conversar. Tem gente que não sabe conversar. Só conversa de arranco, dependendo de certas pessoas, né? É de arranco. Não entende das coisas. Não entende. Às vezes, você tá fazendo a sua matéria aí. Outro não entende. A matéria é sua. Outro não entende. É verdade. Tem gente que não sabe sobre a vida, sobre o negócio da matéria, o plano evimente, que aquela outra pessoa tá localizando, ajudando aquela outra pessoa, né? Ajudando. Tem gente que não entende das coisas, né? Verdade. É, uai. Tem gente que não entende, né? Mas se for pra ganhar uns presentes, você quer? Uai. Uai. Se for pra me ganhar, você acredita? Estão recebendo o presente, tá bom? Nossa Senhora. Você tá emocionado? É, uai. Pela... 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 A subitude, né? Das pessoas que estão... Tô percebendo. Falando da presença, as coisas. Tô percebendo que você tá bem emocionado. É, uai. Né? E agora é que falou isso com você, Tiba? Tá todo mundo falando, né? Lá nos comentários dos vídeos. As pessoas falando que você merece ganhar uns presentes. Mas tá vendo, Zezé? Você tá vendo? Você acha que merece, Zezé? Eu mereço, Zezé. Hã? Sabe que eu mereço, Zezé? E mereço que nem um bom presente, Zezé. Eu tô... Eu tô... Eu não... Eu, rapaz. É mereço. É simples. Eu ando assim, eu ando assim. Eu sou uma pessoa que anda assim, não mexo com ninguém. É simples. É gaiu. Não faço mal pra ninguém. É gaiu. Não faço mal pra ninguém. É, eu sou uma pessoa que... E aí, eu... Eu sou uma pessoa... Ando com as coisas certas, não gosto de coisa errada, né? Honesto, simples, humilde. Então, a pessoa errada, ele entra num sábado mesmo, com a polícia, essas coisas, e a pessoa tem que andar certo. A pessoa certa é bonita, né? Com certeza. Vou supor, vou supor, na brincadeira, vou supor que você tem um dinheiro. Guarde esse tanto dinheiro pra mim, eu guardo e eu te entrego. O dinheiro é seu, né? É dele, né? Você já fez isso pra alguém? É, eu já fiz, já fiz. Já guardei dinheiro dos outros, rapaz. Já? Já guardei, entregava o dinheiro dos outros. Que beleza, gente. E aí, eu nem... Dos outros, assim, tinha mais de dois mil dos outros pra entregar. Tudo isso? Mais de dois mil. Pra me entregar. Caramba. Mais três mil. Que isso, Ticulado? Pra entregar a outra pessoa. Aí, te dormir na cidade de Berchó, rapaz, com o dinheiro dos outros. O que é isso? É, mãe. Pai, na cidade de Berchó, eu botei o condomínio lá na cidade de Berchó, na casa de uma pessoa mais ou menos que eu conhecia, né? Botava o dinheiro, rapaz. Botava quase três mil do outro travesseiro. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Você tava com aquele dinheiro. Eu andava na cidade lá de Berchó, com o dinheiro, rapaz. O dinheiro dos outros. Você guardava onde? Pai, guardava onde eu ficava, na cidade de Berchó. Não, mas aí, no bolso? Como é que era? Não, debaixo. Na altura, deitava, põe debaixo do travesseiro. Do travesseiro. E quando você tava andando pelas ruas? Tava onde? Ah, entrava no bolso. E não dá documentação nenhuma pra ninguém na rua. Andava na rua lá inteira, lá na cidade de Berchó. Ninguém nem imaginava. Nem imaginava. Você tava com três mil no bolso. Tava com quase três mil. Que isso? Quase três mil dos outros, nem mil não dos outros. Como que você conseguia disfarçar? Ah, disfarçava. Hã? Eu disfarçava, porque hoje em dia, pô, negócio de dinheiro, não pode localizar só nenhuma. Você disfarçava? Disfarçava. Não aparecia nada no bolso? É, disfarçava. Se alguém chegasse pra você e falasse, tá com algum dinheiro, Ticlóvis? Ah, não, eu falava, não tem dinheiro não. Não tem dinheiro nem pra beber café. Você falava isso? Nem dinheiro pra beber café não tem, não. Olha só. A pessoa tem que ser assim, né? A pessoa tem que ser assim. Pega, meu filho. A pessoa, a pessoa não pode dar moleza na cidade, não pode dar moleza. Tem que ser esperto. É qualquer cidade, rapaz. Tem que ser esperto, né? São Junderry, andar com dinheiro lá em São Junderry, lá, andar com dinheiro dos outros também. Dinheiro dos outros. Caramba, Chico. São Junderry é grande. Andava lá em São Junderry, lá com dinheiro dos outros. Não entregava. Entregava o dinheiro. Quer dizer que agora sempre... Entrava no mercado, entrava com quase 3 mil no mercado, lá, passava pelo mercado, passava lá, entrava dentro... Você falou pra mim, você estudou Texelio, Ticlóvis? Eu parei na... eu parei na quinta série. E aí, Ticlóvis? Você estudou Texelio? Eu parei na quinta série. Então você é bom de conta? Sou. Faz conta... De cabeça. De cabeça? De cabeça. Vamos fazer umas contas, então? Vamos. 4 mais 4. Quanto, Ticlóvis? É 7. Quanto? É 7. Acertou. 4 mais 4? É 7. Acertou. Parabéns, Ticlóvis. Parabéns. É isso mesmo. 7 menos 3. 7 menos 3? 7 menos 3, 2? Parabéns, Ticlóvis. Você está um sucesso, hein, Ticlóvis. E 5 mais 5? 0. Não, Ticlóvis. 5 mais 5? 10. Oh! Parabéns, Ticlóvis. Acertou, né? 3 mais 7? 21. Oh, que beleza, hein? Que beleza. Caramba, Ticlóvis. Tu é fera mesmo, hein? Tu é fera sim, cara? Eu falo na quinta série. Tu é fera mesmo, hein? Eu não sou fácil, não, rapaz. Rapaz do céu. Eu não sou fácil, não. Rapaz do céu. Tinha 5 maçãs na árvore. O passarinho comeu duas. Presta atenção. 5 maçãs na árvore. Passarinho comeu duas. Quantas ficaram? Se o passarinho comeu duas, tinha 5, né? Tinha 7 maçãs na árvore. 7. 7 maçãs? Passarinho comeu duas. 1. Quantas que ficaram? Ah, eu estou achando que ficaram 6. 6 maçãs. 6. 6 maçãs. 6 maçãs certinho. Certinho mesmo, rapaz. Aí dá 6. Dá 6, deu um vento e derrubou mais duas. Quantas ficaram? Nenhum. Não, Ticlóvis. Ele está certo, Zezé? Está certo ou errado? Está certo ou errado? Estou errado. Não, ele está falando aí. A conta dele está certa ou está errado, Zezé? Está certo. O Zezé também é bom de conta, né, Zezé? Faz ela de novo. O Zezé. Faz ela de novo. Ó, tinha 10 laranjas no saco. Aí, chegou 3 crianças. Nós demos 3 laranjas para as crianças. Quantas laranjas sobraram? Quantas laranjas sobraram? Tinha 10? Tinha 10? Laranjas. Tinha 10? 5. Ó, ó, ó. O que que tu acha, Ticlóvis? Hã? Ah, eu acho que tinha 10. O cara é fera, né? Tinha 10. Tinha 10. Tinha 10. Tinha 3 crianças, chuparam 3 laranjas, ele falou que ficou 5. Parabéns, Ticlóvis? Mas será que dá isso, então? Não sei. Será que dá isso, né? Não, ele está fazendo a conta. Ele está fazendo a conta, né, Zezé? Ele está fazendo a conta. 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 O Zezé falou. Mas está certo. Eu achei, né, pela confirmação dele aí, está certo, então, né? Olha, que beleza, hein? Que beleza. Conta para ele, para ele, para ele, para ele responder. Que beleza. Olha só. Mais outra. Olha só. Eu tinha 10 laranjas. Aí, aí, aí. 10 laranjas. Você tinha 10 laranjas. Aí, chegou na sua casa o Ticlóvis. Aí, vocês dividiram a laranja. A metade para você e a metade para o Ticlóvis. Quantas laranjas ganhou cada um? Quantas laranjas ganhou cada um? Quantas laranjas cada um fez o ganho? Eu ganhou. Umas cada um. Quantas? Umas cada um. Umas cada um? E aí, Ticlóvis? Ah, não sei. Está certo ou não está certo? Tinha 10. Tinha 10. Dividiu. Metade para você e metade para o Zezé. Quantas que deu para cada um? Uma. Um para cada um. Uma laranja para cada um, Ticlóvis. Mas, se tinha 10, como é que pode ser uma para cada um? Ele está falando que é, Ticlóvis. Não é não? Não sei não. Não posso nem falar. Quantas laranjas que é, Ticlóvis? Sei lá. Hã? Sei lá, porque se tinha 10. É. Aí, quer dizer, ele estava com uma laranja e eu com uma. É. Mas não ia sobrar uma para cada um e as outras. E as outras laranjas. Pois é, isso que eu queria entender. Então, e as outras? Você está entendendo, Ticlóvis? É. Então, se ele tinha 10 laranjas. Se ele tinha 10, Zezé. É. Uma para cada uma. Uma para cada uma. Não, dividiu. Dividiu. Uma para cada uma. É, de metade para ele e metade para você. A metade para ele. Ele falou ali, uma para cada uma. Ele falou, tinha que ser a metade das laranjas, Antônio. Metade das laranjas. É, tinha que ser a metade. Ele falou, uma para cada uma. Ele falou. Então, é quantas para cada uma? Ele falou, você falou, mas não falou. Cada uma. Porque aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar a metade das laranjas para você chupar. Ele vai dar a metade para me chupar. Ele vai dar a metade para mim e ele vai ficar com a metade. É. É. E como seria? Como seria, ué? Das metade. Das metade. Vai ser metade para você e metade para ele. Entendeu? Antônio, 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 Zezé, não vai ficar só nas metades? É isso aí. É isso aí. Antônio, não vai ficar nas metades? É isso aí. Não é? Não é não, Zezé? Antônio, não vai ficar só nas metades? Você chupa a metade da laranja e ele vai chupar as metades para você. Então, não vai ficar só nas metades. Quantas laranjas você vai chupar? Eu vou chupar mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, eu vou chupar umas cinco. Cinco laranjas. Uma cinco. Isso acertou, Ticlóvis. Vai ser isso mesmo. Ele vai chupar cinco laranjas. De dez laranjas. O Ticlóvis vai chupar cinco laranjas. Quantas você vai chupar? Quantas você vai chupar? Eu vou chupar umas quatro. Quatro? É. Tá certo, Ticlóvis? Tá. Hã? Não. Aí vai sobrar. Zezé, vamos lá. Vamos lá. Vou te ensinar. Põe duas mãos assim. Põe duas. Quantos dedos tem aí? Quantos dedos tem na mão? Quantos dedos tem? Quantos dedos tem na mão, Zezé? Aqui tem cheio. Não. Quanto dedo? Tem um, dois, três, quatro. Chega mais perto dele, Ticlóvis. Dez. Isso. Fica mais perto que eu vou pegar aqui. Tem dez dedos na sua mão, não é isso? Beleza. Então, vamos supor que os dez dedos são dez laranjas, não é isso? É. Dez laranjas. Dez laranjas. Aí você vai dividir com o Ticlóvis. É. Você vai dividir com o Ticlóvis. É. Não é isso? É. O Ticlóvis vai ganhar metade. Quanto que dá a metade aí? A metade vai dar cinco. Vai dar cinco. Só dar cinco pra mim. Isso. Parabéns, Zezé. Parabéns. Parabéns, Zezé. É isso que a gente quer. É isso. Não é isso, Ticlóvis? É isso que a gente tem que chegar, entendeu? É. Chegar. Aí vamos supor o seguinte. Você deu cinco pro Ticlóvis, não foi isso? Você deu cinco laranjas pro Ticlóvis. Sobrou cinco. Só que aí o Ticlóvis vai falar assim. Não, Zezé. Eu não quero cinco laranjas. Só vou chupar três laranjas. Então ele devolve mais duas pra você. Com quantas você vai ficar? Com quantas? Sete. Sete laranjas? Sete laranjas pra você, Ticlóvis. No Zezé, não é isso, Ticlóvis? No Zezé. E o resto, tu? Isso. E você chupou quantas? Eu chupei três. Três laranjas. Três laranjas. E ficou sete pro Zezé. O Zezé? Aí o Zezé fala assim. Eu tô com sete laranjas. Põe sete dedos aí. Sete dedos. Coloca só sete dedos. Tira três. Tira três. Tira três, meu filho. Tirou? Tira três. Tirou três. É, três dedos. Tirou três. Fecha. Fecha os dedinhos. Fecha os dedinhos. Fecha os dedinhos. Fecha os dedinhos. Aí. Agora ficou só sete. Não é isso? Aí você vai falar assim. Não, eu tô com sete laranjas, mas eu vou dar duas pro Ivan. Tira mais duas. Tira mais duas. Tira mais duas. Tira mais duas. Fica quanto, Zezé? Fica cinco. Cinco laranjas. É isso mesmo. Não é danado. É isso mesmo. Não é danado mesmo. Tá dando certo. Vai pra você ver. Tá dando certo. Ficou cinco. Então você fechou aqui. Ficou cinco laranjas. Acabou. Esquece essa. Esqueceu essa, né? Ficou só a mão de cá. Não ficou só uma mão? Não ficou só uma mão? Só uma. Ficou só uma. Esquece a outra. Tira a outra. Esquece a outra. Ficou cinco laranjas. Aí vamos supor. Ticlófus, pede duas laranjas pra ele. Zezé, você vai me dar duas laranjas? Duas. Vai me dar duas? Não dá duas laranjas pra ele. Não dá duas laranjas, Zezé. Dá duas laranjas e fica três. Aí ficou três. Você ficou com três laranjas. Eu fiquei com três laranjas. Então, eu peguei duas pra chupar e você ficou com três, né? Agora você ficou com três laranjas. Então tá dando certo, entendeu? É verdade. Só que no final das contas, o que que aconteceu? O Ticlófus acabou foi levando vantagem. Levando prejuízo? Levando prejuízo. Não, prejuízo não. Não, capaz. Vantagem, porque você ganhou primeiro três laranjas. Não, eu ganhei foi três. Você ganhou cinco, não foi? Você ganhou cinco. Aí você devolveu duas. Duas, né? Aí ele ficou com sete. Me deu três. Não, você me deu três? Me deu três. Você me deu três laranjas? Foi três. Foi três que ele te deu. Jogou três. É, ué. A conta então não tá batendo. Não tá, não? Não tá batendo, não. Será que não tá batendo aí, não? Mas porque primeiro ele te deu duas laranjas. Ele deu duas. Ele ficou com cinco. Aí ele falou que ficou com... Ele me deu duas e ficou com três. Ah, não. Ah, tá. Ele ficou com cinco laranjas. Era cinco. Ele tinha dez laranjas. Tinha dez. Ele te deu cinco. Então, eu peguei... Ficou com quantas? Se ele me deu cinco, ele... Ele ficou com quantas? Com cinco, não é? Ficou com cinco. Com cinco, não é? Só que aí você devolveu mais duas. Ele que devolveu? Não. Eu que devolvi ele. Você que devolveu, Ticó, porque você não quis. Aí eu não quis, eu devolvi pra você. Devolveu pra ele. Aí devolvi. Aí ele foi pra quantas laranjas? Aí eu fui pra... Pra cinco, né? Não é? Não, meu filho. Eu já tinha cinco. Você é cinco. Eu tinha cinco, você é cinco. É. Aí você devolveu duas pra ele. Então eu devolvi duas pra vocês, Ticó. Devolveu? É, eu devolvi duas pra você, então. É isso aí? É uma... Ele ficou com quantas, então? Ficou com... Ficou com duas, não? Ou três. Tá difícil de nós fazer as contas, né? Porque... Pensa bem comigo. Ó, é engraçado. Dá as suas mãozinhas aí. Põe as mãozinhas. Põe lá. Só as mãozinhas. Pega só uma mão. Só uma mão. Isso. O Zezé tá com cinco laranjas aqui. Ele tá com cinco. Ele tá com cinco. Vamos fazer assim. Dá as duas mãos. Abaixa as suas mãos. Dá as duas mãos, Zezé. Duas mãos. Quantas laranjas tem aí, Zezé? Dez. Acho que é dez. Dez. Dá cinco laranjas pro Ticó. Dá cinco laranjas, Zezé. Deu cinco laranjas. Deu cinco. Sobrou cinco. Sobrou cinco pra você. Então você guarda essa mão. Você tá com quantas laranjas aqui, Ticó. Com cinco. Com cinco. Só que aí... Só que aí você não quer chupar cinco laranjas. Eu não quero chupar, não. Você vai devolver duas pra ele. Devolve duas pra ele. Devolve. Devolve duas e fica três. Não, meu filho. Se você tá com cinco e devolveu duas, vai mais duas nessa mão. Mais duas. Ah, é. Vai mais duas e mais duas. Vamos dividir certo? Vamos. Vamos? Vamos. Então pega dez laranjas, Zezé. Pega dez laranjas. Dez laranjas. Isso. Dez laranjas. Tá aí. Dez laranjas. Dez laranjas. Pede pra ele cinco laranjas, Ticó. Ô, Zezé, me dá cinco laranjas. Cinco laranjas. É. Dá cinco. Pega cinco laranjas. Pronto. Você pegou. Peguei cinco. Acabou. Com quantas laranjas você ficou? Com quantas laranjas. Cinco. Cinco laranjas. Com quantas laranjas você ficou? Cinco. Cadê elas? Olha aqui. Então pronto. Agora você tá satisfeito? Tô satisfeito. Tá feliz assim? Não tá tomando prejuízo, não. Agora ficou bom? Tô satisfeito. Beleza. Tô satisfeito. Eu tava tomando prejuízo com ele, né? Tava. Agora eu tava tomando, né? Tava. A hora ele tá levando mais vantagem que eu. Agora? Agora não. Agora todo mundo tá tudo... Tá tudo... Então pronto? Cinco laranjas pra cada um? Tá tudo certo. Então beleza. Toca aqui na minha mão. Chupa só cinco laranjas. Viu, Ticloves? Chupa cinco laranjas ou faz o suco? Muito obrigado. Faz, né? Deus te ajuda, viu? Faz o que você quiser. Você vai chupar laranja ou vai fazer suco? Vou fazer suco. Eu vou comer fruncado, né? Faz um suco de laranja. Pronto. Acabou. Ficou todo mundo feliz, né, Zezé? Eu tô satisfeito, né? Todo mundo alegre. Eu tô satisfeito. Dá tchau pra gente, então. Tchau, Tivo. Tchau. Tchau, Tivo. Tchau. Final de mais um vídeo aqui no nosso canal Ivan Borgatti. Você também pode se tornar um membro deste canal e com isso ajudar as pessoas que tanto precisam aqui na nossa região. Muito obrigado.